Muito bem amigos aqui, final de jogo pela segunda divisão de virada, o São Paulo venceu realizando os sonhos pelo placar de 2x1. Muito bem amigos que acompanham a TV Esporte Pada Branca, estamos aqui com o Willian Carioca, jogador do São Paulo. Willian, São Paulo hoje de virada, venceu a equipe realizando os sonhos, o jogo não foi fácil. O que você viu nessa partida, grande Willian? É um jogo muito difícil, as mulheres cada do aí do Jornalinho saíram, até os parabéns a eles que estão fazendo um bom trabalho aqui com esses meninos. E futebol é isso aí, hoje em dia não tem nome, se não correr dentro de campo, não fazer por onde e aproveitar as oportunidades, não sai com vitória não. Já saiu no segundo tempo, a gente pode voltar mais tranquilo e conseguir fazer os dois gols. Essa torcida do São Paulo apaixonada desse jeito, Willian, dá força para o jogador da ItGap, não é? É, realmente, sempre tem iniciativa de lá de fora, é sempre bom. Aqui com o Hernandes, treinador da equipe do São Paulo. Hernandes, seja bem-vindo à TV Esportes. Hoje difícil, mas até que enfim, vem a primeira vitória do São Paulo, não é Hernandes? É cara, muito difícil, viu? A gente começou aí, como sempre, levemos um gol aí, os caras foram uma vez lá e tiveram felicidade de fazer o gol. Mas o nosso time sempre em cima e nós sabíamos que a gente ia conseguir pelo menos um empate, né? Mas ver a virada aí foi bom para a gente, é o que a gente estava precisando. Hernandes, por que o São Paulo sempre leva gol no início do jogo, né? Cara, não dá para explicar não, viu, cara? Um time bom assim, na boca, o cara conversa ali dentro, quando chega aqui, as coisas dão errado. Aí só vai melhorar depois que leva gol, não sei o que era isso. Mas enfim, foi do mesmo jeito, mas hoje foi diferente. A gente conseguiu o que a gente mais precisava, que era a vitória, como eles também precisavam, né? Agora vamos ver na próxima rodada aí o que é que a gente faz. Valeu, obrigado. Saim de Galú. O que é isso que ficou feito no ano. A gente fez uma graça sobre ciência. A gente conheceu isso mesmo. Ana, a gente fez um boas. Ouvrante! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Obrigado.